Fala rapaziada apreciadora de gola rapaziada antes de começar o vídeo eu queria saber de vocês aí se perto da sua casa da sua cidade tem golinha solta tem uns golinha solta me diz aí como é que tá aí qual é a região em que você mora aí é para nós tá sabendo aí como é que tá a preservação é o seguinte galera vou dizer que tá curtindo a campeada que tá querendo aí ter um golinha de pegada a lei tá lutando aí tá batalhando tá estudando aí como tem um um golinha de pegada ali para não tá aprendendo os da natureza vamos fazer um golinha que nem fizeram com as mãos na minha região aqui acabou praticamente acabou todos nós não fiquem aqui na na região se tiver um um onde o outro perdido aí talvez até já soltou o ticatinho galera vamos se conscientizar enquanto tem porque depois que acaba e fica acabado o linha como é que vão campear não tem mais golinha então galera vamos aproveitar enquanto tem muita olhinha na minha região tem bastante aqui perto de casa tem com certeza tem muitas regiões ainda o golinha começou a dar uma subida aqui a procura dele agora esse ano aqui ano de 2022 ele começou a subir muito muita procura muita procura mesmo tá muito procurado com essa bolinha um passo que tá chegando assim até uma pesquisa aqui tá quase chegando ali com azulão em popularidade né bolinha já era bem popular já mas só que agora ele tá crescendo bastante então galera vamos se conscientizar aí enquanto tem vamos deixar o que tá solto solto se você tem um solto na sua gaiola aí tente aproveitar o máximo dele é para nós ter aí passos para nós campeãs pois se não tiver fácil na natureza perto da casa você leva um passo para o mato sem de ver nada de formato ali e outros passos da outras espécies então galera vai preservar vamos preservar aí o golinho quanto tem na natureza o custo que você já tem tempo para passo já de cada vez já para incentivar o pessoal da que preda o passo para vender na feira é eu vendo até em casa mesmo tá não se tivesse pessoal galera tá pegando porque quando você compra quando você compra um passarinho tirar da natureza você vai estar ajudando aquele predador tirar foi assim que aconteceu com azulão muita gente pegava e muita gente comprava criticava então galera vamos para vamos para de criticar e vamos fazer fazer não adianta você achando pega e você tá comprando o que ele pegou então galera vamos ser menos hipócrita nisso aí então se você quer que é é para levar o parque não compre para tirar da natureza isso aí já tá então galera vamos por ver o vídeo aí é um vídeozinho basta aí mais é importante então então rapaziada nesse vídeo aqui eu vou te dizer quatro até ele cair e vai dizer que seu golinho vai ser um golinho bom de campeada ou não qual a primeira característica que seu golinho tem que ter cara seu golinho vai ter que ser um golinho positivo e o que é um golinho positivo cara ele vai ter que ser aquele golinho que chegar nos cantos ali pronto cantando aquele golinho meio firmeza que você leva ele para todo canto e ele inspira chega lá pronto isso aí já é a primeira característica positiva que seu golinho tem que ter esse é aquele golinho que chega pronto nos cantos aquele golinho que você confia levar para todo canto ele chega lá se ele se encaixa ele já chega cantando já positivo já com fibra quer brigar com o outro isso é a primeira característica que seu golinho tem que ter a segunda característica para ele ser um golinho bom de campeada é ele ter ódio para brigar com o outro quando chega no marco porque não adianta seu golinho é ser positivo chegar no canto cantando porque o golinho cantar o passo cantar é o mínimo que ele pode fazer é para campeada ele tem que ser igual que brilho porque se o golinho é só cantar quando eu estou em cima ele correr então você está quase praticamente descartada aí a possibilidade de ser um golinho bom de campeada é testada às vezes o golinho não tá pronto a campeada ele tá cantando bem mas só que ele tá sem ordem então você tem que ver isso se o seu golinho tiver sem ordem para lidar com o outro então vamos prestar atenção para não levar ele para campeada um passo sem ordem porque 90% de possibilidade de bater se o passo chega no mato e não quer briga então galera vamos ter bastante cuidado nisso aí porque você pode estar estragando até um passo e você tá aí tá com ele algum tempo um passo novo ele não ainda pegou ódio para abrir vamos prestar atenção nesse detalhe se chegou no mato ele não quis brigar tá cantando bem mas não tu quer briga então não deixe nenhum outro encostar na outra coisa então isso aí é a segunda dica ele tem que ter pouco para brigar é a terceira característica aí que o seu golinho tem que ter é ele ser um pássaro doce e o que é um pássaro doce é que ele faz que não pode ser um pássaro assustado porque porque na campeada você tem que às vezes você sai cedo às vezes é um pouco onde você mora você tem que se deslocar de um canto para o outro você vai ver se está de madrugada você vai ter que cobrir seu pássaro ele sendo um pássaro doce ele vai estar ali de boa você vai cobrir ele quem queria passo de campeada está disso você cobrir ele fica ali quietinho de boca se o pássaro for assustado quando você cobre ele ele começa a bater e se assusta pode correr o ritmo e chegar no canto frio muitos aí vai de carro vai de moto e no mesmo caminho ele pode se debatendo ali ele capa mas pode se debatendo se assusta é você de moto já campeão de moto até os campeões é você vai de moto aí no espaço o caminhão a carreta no meio de caminho que começa a se debater do lado aí ele tem aí um 90% de chegar lá frio assustado não dá o rendimento que você esperava e aí você vem com o papo e o papo não parece mais vezes são fácil assustado e para ele vir semança aí você tem que ter uma rotina com ele para se acostumar a ser essa coisa que os cantos leva ele e canto bem movimentado mesmo para ele começar a vir seu pássaro doce só que ele faça me assustado em paz que você vai pegar na garota já tá ali ali batendo já tá assustado já ficando próximo assim então você tem que fazer ele ser um pássaro doce se for o caso você passa a ser um pássaro aí é estrabejado né digamos assim um pássaro pra beijado um pássaro meio alisco e se assusta com muita facilidade você vai ali em cá para ele não liga tá de boa mesmo sendo um pássaro assustado chega no canto positivo mas como você vai no mato ali você vai andar com ele vai quebrar uma gaia vai passar um gavão negócio e vai lá bater naquele pássaro assustado isso aí pode levar ele vim a esfriar é não tô dizendo que ele vai não vai prestar nem todos os pássaros que são sagaz assustado ele esfria então rapaziada se eu passei um passo dócil aí que não liga para nada que eu passo manso ali bom de você andar com ele não se assusta quase com nada então é um ponto positivo aí e que você tá indo aí no bom caminho e agora vamos para a quarta dica e antes veio para a quarta dica galera vai deixando aí seu like aí você que chegar aqui até o final do vídeo aí para dar aquela força que o canal aqui não obrigado você que a tira até o final aí deu aquela força e vamos para a quarta dica cara a quarta dica é seu bolinho gostar de campeada porque não adianta você lá um papo para campear e se você chegar lá canto e tal e tal mas tipo meio forçado e como você vai estar sabendo que seu goleiro gosta de campeada cara quando o passo gosta de campeada é aquele passo que se você levar cinco vezes no dia ele vai ficar melhor você leva hoje ele volta de um jeito também de volta melhor e depois não é melhor do que ele foi o primeiro dia ele gosta de campear daquele golem se você passar uns tempos mais sem coisa mais vai ficar meio ali vai cantar bem vai vai tá com onde vai mas só que ele vai gostar quando você leva ele quando você chega em casa e tá virado no tetéu cantando então galera ele tem que gostar de campear porque tem fácil que eu não passo fibrado canta chega com o gosto mas só que ele vai depois ele vai ficar morgado no mato passa por umas olhinhas já vai ficando morgado que ele faz que já vai querem desacretar e só vai ficar bem mesmo quando chega em casa então o pássaro que gosta de campear é o contrário você chega no mato ele tá meio acanhado mas vai ficando se soltando se soltando e até a hora de você vir embora ele tá gritando e vai abrindo e vai abrindo mais parece que vai explodir tanta hora e o passo que não gosta de campear é o contrário você chega no mato ele tá cantando bem ali detonar e o decorrer que agora vai passando vai tentar no sol e tal vai dar uma diminuída linha e só vai voltar mesmo cheio em casa então você já por aí você já tem que já que passa que ele tá gostando quando chega lá defende tudo canto mas a medida que as horas é passando ele vai diminuindo rendimento ele vai diminuindo rendimento então ele não tá gostando da campeada ele não tá gostando e ele só vai ficar bom mesmo quando chega em casa você está ali quase frio quase frio no mato mas quando você chega em casa ele diz em casa já vai se animando e vai ficando fogoso e o passo que gosta de campear ele faz o contrário você chega ali tá bem morgado assim quando chega mas vai abrindo vai abrindo vai abrindo quanto mais tempo você passa no mato mais ele vai ficando afiado e quando você chega em casa aí o visto agora mesmo então galera essa é a quarta dica essas quatro contas aí positiva aí que você vai estar sabendo que seu bolinho vai dar bom de vai ser um bolinho bom de campeada é vou ficando por aqui obrigado você aí que assistiu até o final aí do vídeo aí e galera se você tá vendo esse vídeo aí e não foi inscrito se inscreva aí que vamos tá postando aí conteúdos aí semanais e até o próximo vídeo